A polícia encontrou um carro ali, ó, sendo desmanchado. Olha lá, é para-choque, olha, olha a quantidade de coisas. As lanternas, retrovisor, olha lá, a parte de tapeçaria, até o painel ali. Ele estava sendo desmanchado e seria vendido. Onde ele seria vendido, Gabriel? O branquinho seria vendido na loja ao lado de onde esse veículo estava sendo desmanchado, lá na Vila Canaã. Tem base, isso. Eu estou aqui, olha, ao lado de todos esses materiais. Como você disse, tem ali para-lama, tem o banco, tem tudo que você imaginar. Inclusive, olha aqui, as placas do carro, que são a prova de que esse veículo, então, ele estava sendo desmanchado. Essa história toda começou há cerca de três dias atrás. Essa apreensão foi hoje, exatamente hoje, nesta sexta-feira, pelo sétimo batalhão. Só que essa história começou há três dias atrás, porque esse veículo aqui, ou pelo menos as peças deste veículo, eles, então, pertencem a um carro de registro de furto. Quem vai contar mais essa história para a gente é o Tenente Wesley. Tenente, primeiro, eu quero entender como é que vocês chegaram até esse local onde estava sendo feito o desmanche, lá na Vila Canaã. Muito boa noite para você. Boa noite. Então, esse veículo, ele foi furtado há cerca de três dias atrás. O proprietário dele deixou ele num posto de combustível, que ele tinha estragado, há uns três dias atrás, e quando retornou hoje, percebeu que ele não estava lá. E, analisando os registros das câmeras, percebeu que ele tinha sido furtado há mais ou menos três dias. De posto essas informações, na data de hoje, o Serviço de Inteligência da PMGO, juntamente com as equipes do sétimo batalhão, iniciaram as diligências para tentar localizar esse veículo. Sendo que nessas diligências, tivemos informações que provavelmente esse veículo teria sido desmanchado ali na região da Vila Canaã e Vila Mauá, e ali estaria sendo distribuído as peças para serem revendidas. Continuando as diligências, foi localizado os bancos do veículo em uma loja ali, mesmo na Vila Mauá, uma loja de venda e reforma de bancos. Em entrevista ao proprietário, lá desse estabelecimento, ele nos informou que quem tinha repassado esses bancos para ele seria um proprietário de uma oficina ali próximo, que fica quase em frente à loja dele. Lá nessa oficina, a gente conseguiu localizar o proprietário dessa oficina, e lá no interior, a gente conseguiu localizar todas essas peças que aí estão. Para-lamas, capu, para-choque, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, painel do veículo, enfim, praticamente todas as peças do veículo. Inclusive a placa, né? Inclusive as placas. Eles não desfizeram nem das placas, inclusive as placas do veículo que foi furtado. Foram presos duas pessoas. Quem são essas pessoas, hein, Tenente? Duas pessoas. O proprietário do estabelecimento da loja de bancos de veículos, né, de reforma e vendas de bancos de veículos, e o proprietário da oficina mecânica. Eles vão responder pelo que agora? Vão responder inicialmente pelo crime de receptação. Foram atuados em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada. E, posteriormente, durante as investigações, pode ser que sejam constatados mais crimes que eles estão envolvidos. Agora vamos mostrar aqui uma coisa que chamou muita atenção, Branquinho. Olha aqui, tem até o som ali do carro. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Tudo está aqui na central de flagrantes, onde eu falo ao vivo agora. Até o som desse carro foi tirado. Isso aqui tudo é vendido. O banco, ó, por exemplo, esse banco que está aqui, está bem preservado. Não tem muitos estragos, não. Só está um pouco sujo. Isso aí é vendido e vendido muito bem, né, Tenente? Com certeza. Quando vai para as lojas, eles tentam maquiar, né, maquiar a licitude do bem. E vendem como se fossem legais, como se fossem legalizados, como se tivessem sido comprados da revendedora mesmo. E, muitas das vezes, quem está comprando não sabe da procedência e paga o preço comprando um material ilícito, né, produto de crime, sem saber. É muita coisa. Parece que o espaço tomado aqui na central de flagrantes é mais do que uma das vagas aqui, onde ficam os carros. Tudo isso aqui, Branquinho, ia ser vendido. Tem até a parte aqui, olha, do carpete desse carro. Tudo, olha, o porta-malas, a parte aqui do lado, as portas laterais desse carro, os fios, tudo. Está tudo aqui. Eles vendem lá, ó, chega lá, ó, o volante. Olha aqui, Branquinho, o volante do carro. Foi lá, desmontou essa parte aqui da frente, desmonta tudo, arranca tudo e vende. Eu não sei não, hein, mas eu acho que um volante desse aqui deve estar custando aí, sei lá, uns 200, 300 reais. Mas, dependendo de qual veículo você vai comprar, e tudo isso é vendido. Por isso, tenente, que é importante que as pessoas peçam a nota fiscal, saibam onde estão comprando, para não correrem o risco também de responder por receptação, né? Com certeza, porque, às vezes, a pessoa compra uma peça dessa, achando que é legalizada, e hoje, muitas peças dos veículos, todas elas têm um registro, têm um código de barras, e elas são rastreadas. Uma hora pode ser abordado, e, às vezes, verificando essa peça, pode constatar que essa peça é de outro veículo, e que esse veículo é produto de roubo ou furto, enfim, que é um produto legal. No vidro ali, dá para ver, né, que tem um número de registro. Sim, no vidro é gravado, o parte do número do chassi é gravado no número, no vidro. Pois é, vamos mostrar de novo aqui, mais uma vez, para você que está em casa. Tudo isso aqui, ó, produto de furto, né? Esse carro foi furtado, como disse aí o tenente. O pessoal desmontou o veículo, porque compensa mais, né, porque aí você vende as peças, né, bem separadas, um banco, um para-choque, um para-lama, uma luz, uma lanterna traseira, uma lanterna da frente ali, enfim, um farol. E aí, você vai vendendo isso, vai ganhando muito mais dinheiro, porque é mais difícil da polícia achar. Só que os bandidos se enganam, porque eles estão fazendo esse tipo de serviço aqui em Goiás, onde a polícia está em cima e a polícia está de olho, Branquinho. Gabriel, o pessoal, né, os mais antigos vão lembrar. Dudu, não é que você é mais antigo, não, mas você vai lembrar. O pessoal chamava as lojas da região da Canaã de ferro velho, né? Eu vou lá no ferro velho comprar uma peça e tal. Por quê? Porque começou dessa forma, né? Ali os carros de ferro velho, de descarte e tal, que até hoje é assim, inclusive é vendido por leilão. Você compra o carro ali todo arrebentado e tudo e tal. Mas é para tirar a peça. Então, as lojas eram assim. Só que a gente sabe que o crime vai entrando e aquela coisa, né? Aí, muitas, né, acabam sendo abastecidas por peças, né, de carros furtados e roubados. Apesar que diminuiu bastante aqui no estado de Goiás, né? Uns seis, sete anos atrás, roubava e furtava 30 carros por noite aqui. Hoje, no mês, não está dando isso aí. Ainda bem com a ação das polícias. Mas aí, o que é que acontece? Para quem já foi comprar a peça, eu vou, eu compro. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, lá na Canaã, a maior parte dos trabalhadores lá trabalham com coisa certa. Trabalham com coisa certa. Tem uns que trabalham com coisa errada. Só que aí, quando você chega lá para comprar, nesses locais que muitas vezes trabalham com coisa errada, o cabra está sentado, vem aqui comigo, Dudu, o cabra está sentado lá na porta, assim, ó. Aí, você chega lá assim, às vezes você nem pergunta, ele fala, o que você quer, meu patrão? O que você quer? Aí, eu falo, ó, eu estou querendo aqui, ó, pecinha da porta aqui, não sei o quê, do retrovisor, tal, tal, tal. Ele fala assim, aí eu falo, você tem aí? Aí, ele fala, não, 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 não. Tem aqui não, mas eu vou arrumar. Ah, rapaz, esse tal de vou arrumar, o cara sai, é aí. Aí, muitas vezes, não todas, às vezes, o que que eles fazem? Eles vão em outra loja que tem, pega, ganha a corretagem deles em cima, beleza. Mas, muitas vezes, vai para buscar esse tipo de coisa aqui. E, nesse caso, eu estou embasbacado, viu, Gabriel? Com o carro todo desmontado. Eu não sei se você entende um pouquinho de automotivo, de veículo, mas, olha aí, tampa traseira. Gabriel, vai passando as peças aí, para a gente ver. Dois bancos, vai mostrando o que é cada coisa aí para a gente. Ó, aqui a gente tem, Branquinho, olha aqui, ó, o banco, possivelmente, do passageiro, eu imagino, por causa aqui desse acessório. Aí, tem os bancos traseiros aqui também, olha aqui. Vamos mostrar aqui, olha lá, o banco traseiro, inclusive, está muito bem preservado, ó. Só está sujo, mas o restante está preservado. Aí, a gente tem também aqui aquele carpete, ó. Aquele carpete que vai ali em todo o chassi do carro, na parte interior. Aí, a gente tem aqui, ó, a tampa do porta-malas. A gente tem, eu acho que as duas portas estão aqui, e essa outra aqui também talvez seja a porta lateral. Ali, as outras duas portas também. Aí, tem os para-choques aqui, ó. Vamos mostrar. Tem os para-choques aqui também. Deixa eu chegar esse banco para cá, porque tem o para-choque dianteiro e o para-choque traseiro. Olha aqui, eles deixam até o fio aqui, Branquinho, ó, porque aqui tem uma lanterna, olha lá, ó. Aqui tem uma luz, olha aqui, vamos mostrar. Tem a luz da placa. Tem uma luz aqui, ó. Eles deixam até o fio com a luz. Então, já fica tudo pronto aqui. Aqui vai a placa do carro. Eles retiram, claro, a placa do carro. Mas aí, a polícia chegou a encontrar até as duas placas. E aí, vamos mostrar o que mais nós temos aqui. Nessa outra parte aqui, tem os para-lamas, ó. Os para-lamas, tanto de um lado quanto do outro. Tem o volante do carro, olha aqui. E aí, é interessante que eles retiram aqui, ó, essa parte, Branquinho, que vem a logomarca aqui do carro, né? Então, eles tiram isso aqui. Não sei se nesse caso não deu para aproveitar. Aí, tem os faróis. Aqui, ó. Aí, ó. É o modo do volante. Aqui, ó. Olha a outra parte aqui, ó. É, eles só retiraram aqui, ó. Aí, já vai vendo tudo pronto aqui. A buzina, vai tudo encaixado ali. Tem mais aqui, ó. A lanterna traseira. Aí, tem essa parte de plástico, sabe? Que vai por dentro do carro, ali nas portas. E, ó. Deixa eu ver mais essa parte aqui. Tem um som, como a gente mostrou. E até parece que, sei lá, acho que isso aqui é digital, hein? Deve aparecer aqui as informações ali do som, do painel. E aí, tem mais coisa, ó. Tem aqui e as placas do carro. Eu vou tampar aqui as... A parte da frente, ó. A placa. Tá aqui. Nem a placa eles descartaram, Manco. Não sei se dá pra aproveitar, se derrete isso aqui. Então, é isso aqui, ó. Tudo, 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 tudo ia ser vendido. Aí, vende lá o farol por um preço, o banco por outro. E eles vão faturando, vão ganhando dinheiro. Muito obrigado, Gabriel Almeida. Agradeço aí as equipes do sétimo batalhão, do batalhão triunfo. Valeu, meu irmão. Valeu. E o Gabriel sabendo legal das peças ali, hein? Tchau.